E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é um tour pela minha casa. Vocês estavam me impedindo muito esse vídeo desde quando eu comecei o diário de mudança. Então, hoje, eu vim aqui fazer pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like porque já que você vai esquecer. Poxa, gente! Só clica no botãozinho e pronto! Já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo do canal que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Me ajudem a manter sua meta até dia 5 de julho, que é o meu aniversário. Lembrando que essa semana tá saindo vídeo novo todo dia. Então, se inscreve aí porque tá saindo muito conteúdo legal pra vocês. Também me sigam nas redes sociais que são Instagram e TikTok. Estão aqui e o link está na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá mostrar minha casa pra vocês. Bom, gente, então, aqui é a entrada da minha casa. Olha só. Aqui tem a janela. Enfim, gente. Lembrando que a minha casa não tá totalmente pronta, gente. Falta a parte externa e alguns detalhes lá dentro. Então, por isso que eu vou fazer dois tours. Um agora, que tá mais ou menos pronto, mas já dá pra mostrar pra vocês. E um depois, quando estiver totalmente pronto. Mas enfim, bora lá mostrar a casa, né? Abrindo a porta, gente. Temos essa visão, minha mãe, no espelho. Dá oi, mãe. Oi. Aqui é o hall de entrada. Olha, tem umas plantinhas, o negócio que a minha mãe colocou. Essa fonte de água aqui é pra captar as energias da pessoa. Pessoas que chegam na energia negativa. Então, é muito bom ter uma fonte de água na entrada da casa. Aí, aqui, gente, tem essa porta. Aqui, no caso, é o escritório. Tá bem improvisado ainda, né, mãe? Só tá com uma mesa. Sim, na verdade, é uma biblioteca, né? Isso. Mas ainda a gente não fez os móveis. Então, tá tudo bem improvisado. Aqui, minha mãe dá aula, gente. Aí, vindo pra cá, temos este banheiro aqui, que é um lavabo. Esse banheiro é bem bonito, gente. Os detalhes e tal, tem essas luzes. Um banheiro pra quem tá na sala. Daí, vindo pra cá e tudo. Muito obrigado. Ok, gente. Vindo pra cá, temos a sala. Tem um sofá. Esse sofá já tava no apartamento. Quem me acompanhava sabe. Aí, esses dias, eles vieram colocar a cortina, que em alguns locs tava sem, mas agora tá aqui. Enfim, gente, olha essa cortina. Ela ainda está faltando a sobreposição, né? Daí. Aí, aqui tem o sofá, né? Que vocês sempre me veem aqui nos locs, quando estão assistindo a Netflix e tal. Aí, aqui tem essa televisão. O painel, né? Isso. Aí, aqui tem mais plantinhas que a minha mãe coloca. Inclusive, estavam outras plantinhas, que mudou, né? Sim. Agora, como é que é o nome disso? Agora, eu estou apaixonada pelas suculentas. É, suculenta. Aqui, tem essas aqui, que elas são fakes. Tem esse vaso bem bonito aqui. E as gavetinhas, gente. Não tem nada dentro, eu acredito. Enfim. Esse aqui foi a entrada da casa. Agora, a gente vai entrar pra esta área aqui. Aqui, gente, era pra ser uma cozinha, mas... Vai ser ainda. Porque, como eu comentei com vocês, isso é tudo muito... Não foi imobiliado. Isso. Aqui tem duas geladeiras. Não deve ir um congelador e uma geladeira. E aqui também, o que a gente usava lá no apartamento, né? Que também é improvisado. Porque aqui vai sair uma ilha, né? Ali tem, ó, os encanamentos, trapia. Isso. Vai ser uma ilha. Eu vou mostrar primeiro esta parte aqui. Depois eu mostro. Tá, deixa eu mostrar aqui o painel da escada. Ah, é verdade, gente. Ó, tem a escada aqui. Fica umas luzes bem legal aqui, gente. Noite é bem bonito. Enfim, gente. Vindo pra cá, temos a lavanderia. Tem o quê? Máquina de lavado, é mesmo? Aqui tem a máquina. Tem outra aqui. Tem o tanque. É, o tanque. A secadora. A secadora, mas ó, tá tudo improvisado ainda porque não está imobiliado. Exato. Lavanderia, gente. Normal onde a gente lava roupa e tal. E aqui dá pra sacar no quarto da minha mãe, inclusive. Eu já vou mostrar pra vocês, gente. Enfim, agora vamos pra minha parte favorita da casa, que no caso é a sacada. Que vocês veem, né, gente? Eu sempre tô gravando TikTok lá. Então eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, algumas pessoas lá no meu TikTok estavam pedindo aonde que eu gravava. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente. É nesta sacada aqui, olha. Hoje é um dia de sol bonito. Estamos aproveitando pra lavar roupa, né? E secar aqui na sacada. Isso, gente. Olha só. Aqui tem uns banquinhos e tal. Enfim. Aqui, né, gente, tá curtindo um ar e tudo mais. Aqui é onde eu gravo, gente. Eu vou no chão, se eu olho ali, uma coisinha aqui. Daí eu gravo meus TikTok e tal. Essa sacada é bem grande, bem bonita. Na verdade, gente, nem era que eu tenha uma sacada aqui, né, mãe? É, na verdade, era o teto da... Da garagem. Da garagem. Daí quando a gente tava vendo que tá sendo construída a casa, a gente ficava vindo aqui. E aí a gente viu que esse espaço dava super uma sacada e fizemos, né, mãe? Aqui, gente, dá pra ver a piscina. Mas eu já vou mostrar pra vocês ela, que ela não tá pronta, né? Em alguns diários de mudança eu tava comentando sobre ela e tal. Ela já evoluiu, gente. Depois, quando a gente desce lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar os quartos. Bora lá. Vou dar só uma espionadinha aqui na piscina. Enfim, gente, agora eu vou mostrar os quartos pra vocês. Meu pai, gente, em toda casa que eu morei, meu pai coloca uma porta separando os quartos de tudo. Ele sempre coloca uma porta dessa. Desde quando eu morava nessa casa aqui, só que era outra casa. Tipo, era nesse terreno, só que era em outra casa. Desde quando eu morei no apartamento, ele colocou uma porta dessa também. E agora também tem a porta. E vai pros quartos, né? Isso. Gente, olha só, o primeiro quarto é o do meu irmão. Nem sei que ele quer mostrar o quarto dele, mas ele tá mostrando. Também está improvisado ainda. Isso, ó. Aqui ele é gamer, ele tem computador, essas coisas e tal. Aqui o painel da TV, ele tirou a TV. É, tá sem TV. E aqui tá a cama dele. Enfim, gente. Aqui tá a escrivaninha, a janela aqui. Tem uma floresta amazônica aqui, umas árvores e tal, natureza, né, mores? Enfim, gente, tem o guarda-roupa dele. Ele nem toca violão, mas tem um violão lá em cima. Aí aqui é a porta do banheiro. Aqui tá as coisas dele, né, no caso. Banheiro normal, bem bonito. Tem até umas leds aqui. O box. Enfim, gente, o banheiro normal. Tá indo do meu quarto. Temos o meu cartão. Inclusive, vocês já viram um pouco dele, né, que eu tô mostrando sempre nos vídeos. Como é que eu esqueci o guarda-roupa aberto? Enfim, gente, tem o meu guarda-roupa aqui. Esses dias eles viram colocar as portas e tal, olha. Tem um espelho aqui, né, a outra porta, ela é meio transparente, ela é... Mas é espelhada também, né? É, espelhada, ó. Dá pra você ver aqui tanto. Enfim, gente, aqui tem minha cama. Eu gravei até um vlog abrindo essa câmera. Essa câmera, essa câmera, gente. Bem boa, bem confortável. Agora tem uma cama de casal. Antes eu tinha uma de solteiro e agora tem uma cama de casal pra eu e a Melzinha. Aí aqui eu deixo a minha ring light. Aí aqui tem a janela, ó. O dia tá bem bonito, inclusive. Acho muito lindo, gente, quando o sol tá cipando. Fica o sol cipando lá e os coqueiros. Fica muito bonito. Parece que eu moro numa floresta de tanta árvore de tempo. Aí aqui a minha cotina normal. Cotina, vou abrir pra vocês conseguirem enxergar. Olha, gente, vocês podem perceber, ó, que aqui tá faltando um pendente e tal. Tá faltando um monte de coisa. Também tá faltando... A cabeceira. A cabeceira, os criados mudos. Aí aqui temos a minha escrivaninha. Vocês viram, né, gente, que eu fiz essa parede aqui que eu achei muito bonita, olha. Eu fiz até um diário de reforma, é... Mostrando pra vocês eu fazendo e tal. Isso tá aqui no canal, então eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Pra depois que você assistir esse vídeo, você vai assistir aqui. Enfim, gente, aqui, ó. Aqui é a minha escrivaninha e aqui é a minha penteadeira. Tá faltando o espelho e o vidro aqui, né, que eu li no espelho. A penteadeira, gente, tá faltando um monte de coisa. Então provavelmente vai chegar daqui uns dias. Aí eu gravo tudinho pra vocês. É aqui, gente, é o meu banheiro, olha só. Ó, gente, esse aqui é o meu banheiro. Ele é todo branquinho, olha, os móveis é branquinho e tudo mais. Por enquanto as minhas coisas de maquiagem estão no meu banheiro, porque como eu comentei com vocês, a penteadeira não tá pronta. Mas depois eu vou gravando outros vídeos mostrando eu organizando a minha penteadeira e essas coisas. Enfim, aqui tem a desculpa de dente, sabonete, minha luna, difusor, né, mãe? Isso. Aqui tem a torneira normal. Aqui tem as gavetas, que eu até gravei organizando pra vocês. Aqui tem esses nichos com as florzinhas e tal. Esses dias, gente, minha mãe mexeu aqui, não tava assim. Tava com a minha organização, ela foi lá e fez a dela, mas tudo bem, né? Aqui tem meu vaso. E aqui o box do banheiro, né, gente? Tão as toalhas penduradas, porque... Ainda não chegou o kit do banheiro, que é o suporte da toalha, do suporte higiênico. Tá faltando ainda. Sim. Enfim, agora eu vou mostrar o quarto da minha mãe, gente. Deixa organizado pra mostrar bem. Tô dando improvisado ainda, né? Enfim, ó, gente. Saindo do meu quarto tem esse corredor aqui. E daí aqui é o quarto da minha mãe. Aqui, gente. Antes ainda do quarto da mãe tem esse espaço que nós vamos fazer uma capelinha aqui. É. Aqui é o quarto da minha mãe, né, Grigio? Enfim, gente. Aqui é o quarto da minha mãe. Tem essa porta aqui, que divide a capelinha e o quarto. E aqui, gente, é o closet. Ainda tá no improvisado, né, mãe? Sim. Porque nem vai ser esse corredor. Nós reaproveitamos o nosso roupeiro ainda. Não foi feito o closet. Aqui o roupeiro, que tem um espelho. É aqui, futuramente, vai ter uma penteadeira pra minha mãe. E aqui é o quarto em si, né? Onde tem a cama, a finalizando e tudo mais. Aqui, gente, a minha mãe tem uma sacada muito chique, olha. Aqui tem mais mato, olha aqui, gente. É sério, eu tô morando numa floresta e vocês nem sabem. Enfim, gente, já vou mostrar o link pra vocês, pra vocês verem como tá e tudo mais. É o painel aqui, né, da TV, que a gente também reaproveitou lá do apartamento. E aqui, gente, é o banheiro da minha mãe, que ficou muito bonito. Olha só. Entrando no banheiro. Temos uma banheira, gente. Eu tomei uma vez só. Banho de banheira aqui, né? Deixa eu vir pro lado de cá. Aqui ainda está faltando o box, né? Sim. E aqui, ó, a gente tem a banheira. Tem uma florzinha que a minha mãe colocou. Olha a visão. Muito bonita. Aí tem uma cortina, porque pega sol a tarde toda, né? Aí nós colocamos as fechadas. Isso. Aí aqui, gente, tem a pia. Acho muito chique essas coisas douradas. Tem água normal. Tem um vaso aqui, tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo, que no caso é a piscina. A área de festa. A área de festa, cozinha, garagem, essas coisas. O meu laboratório. Vai lá que eu vou mostrar pra vocês. Esse, né? Aqui é esse cara. Agora é bem bonito esse cara. Aqui, gente, pode colocar um vaso bem grande, né, mãe? Sim. E também... Ah, aqui, ó. Tem o teto também, que tem todos os pendentes, que ainda não foram colocados, né? É, só tem os buracos dos pendentes. Colocado. E também, gente, eu até falei antes de eu me mudar, porque quando fosse Natal, eu ia colocar uma árvore de Natal bem grande aqui, né, mãe? Enfim. Mas tudo aos poucos, né? Gente, descendo aqui a piscada, olha só. Temos a cozinha e a garagem. Olha, gente, a escada é bem bonita, é tal. E aqui temos a cozinha, né, gente? Fogão, geladeira, essas coisas. Aqui tem zero grau. É, zero grau, aqui tem uma geladeira, congelador, aí assim, prontas, forno. Cozinha, minha mãe tá ficando muito bom aqui. É. Aí aqui tem a churrasqueira, um forno, um fogão a lenha. Um fogão a lenha, que é maravilhoso pro inverno. Tá cheio de frutas, que nós fomos pro sítio essa semana. Aqui é a pia do churrasco. Tem duas pias aqui, tem essa daqui e essa daqui, ó. A torneira lá na casa tem até umas bolsinhas aqui pra guardar e tudo mais. Minha mãe quer mostrar uma coisa, sabe? Aqui é o meu laboratório dos meus produtos naturais, que eu amo decoração. Ó, gente, tem as coisas da minha mãe, que tem uma pia. Tem um monte de coisa, inclusive tá aqui, ó, o negócio de tudo. Ali tem os meus materiais, minhas receitas, meus produtos. Gente, olha só aqui, minha mãe fez quando eu bate cem mil aqui no YouTube, tá até aqui o negócio aí. Tá escondidinho lá atrás, porque nós não temos onde pôr por enquanto. Ó, aqui, ó, fez que parabéns, fez um monte de coisa fofinha. Aí aqui tem meus cadernos. Minhas receitas aí. Aqui tem uma cortininha que aqui vai pro sol também, daí colocaram. Tem um pôster, gente. Esse meu pôster aqui, eu amo, dos óleos essenciais. Acho bem bonito, olha, tem umas frutas e tudo mais. Aí aqui tem o arvário, com os produtos que a minha mãe faz. Enfim, gente, agora vamos mostrar lá a outra parte. Aí aqui, gente, tem os amêndo onde a gente come. Essa mesma coisa que é improvisada, né? É improvisada, sim. Aqui tem espéciezinha que tem cópia. Uma adega. Pois é, adega. Aqui tem umas bebidas. Esses são os produtos que eu vou ter que entregar hoje, eu deixei aí em cima. Aí ali tem outro armário. Aqui deixamos cópia, essas coisas, né, gente? Olha, prato, essas coisas, né? Indo aqui, temos este banheiro aqui. Também é um lavabo. Aqui tem uma privada. Um lavabo, gente. Lavabo só tem privada e fia, né? Aqui tem um espelho. E aqui tá as coisas da minha cachorra, gente. Pra ela comer e tal. Esse aqui é um lavabo de baixo. Aqui, gente, é a academia, porque são os fitness. Hoje a Isabela vai fazer. Aqui, gente, olha, tem uns aparelhos, porque realmente é uma academia, gente. Ela tinha os aparelhos, mas, olha. E a Gisele até fiz isso daqui. Elíptico. Super bom. Aqui temos a esteira. O meu pai que vem aqui, daí a esteira é dentro. E aqui, gente, olha só. Temos a vista da piscina aqui, ó. Inclusive, ó, então aqui eu vou fazer, né, minha irmã? Tô fazendo hoje a praia. A prainha da piscina, olha só. Enfim, gente, como vocês estão vendo, a piscina tá toda encimentada. Ainda falta colocar... As pastilhas. É, pastilha. E o porcelanato do piso. É, o porcelanato. Enfim, gente. Gente, então vamos fazer assim. Eu vou mostrar bem detalhado pra vocês a piscina em outro tour. Que daí eu vou fazer pra mostrar mais a parte externa mesmo. Porque como vocês viram, gente, não tá pronto, ó. Eu tô até aqui concluindo. Então, quando estiver tudo bem prontinho, eu venho aqui e faço outro vídeo mostrando pra vocês. Mas, enfim, só pra finalizar, vou mostrar aqui a garagem, né? Tem minhas bicicletas aqui, só que eu vou buscar, tá quebrada. Então, tá aqui a bicicleta da minha mãe. Tua a bicicleta e a minha, né? Isso depende da minha mãe, as que é a minha, as que a minha tá quebrada. Inclusive, a gente fica enrolando, falando que vai a parte que tem a rua. E a gente vai ganhar, né, gente? Que certo. Ah, eu tô falando. Que certo. Depois de ver que tá pulindo e tudo assim, porque eu tô fazendo um monte de coisa. E é isso, gente. Essa foi minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva aqui embaixo no canal pra gente bater 200 mil inscritos. As minhas redes sociais vão estar aqui pra vocês irem lá seguir. E é isso, gente. Beijo!